A Ordem dos Engenheiros começa amanhã, um congresso no Porto, é o meu convidado Carlos Matias Ramos, é o bastonário da Ordem dos Engenheiros. A quebra na construção e alguma falta de informação tem levado muitos alunos a não optarem pelas engenharias. Acha que este orçamento, com uma meta de crescimento de 1,5% para o próximo ano, poderá resolver aqui o problema, lançando de novo, nomeadamente, o setor da construção? De acordo com aquilo que tenho ouvido, porque eu não li nada do orçamento, só tenho ouvido, há dois aspectos que me preocupam muito. É a falta de investimento, porque já foi aqui inclusive referido pelo convidado anterior, que as despesas correntes é que vão consumir grande parte daquilo que é receita, e preocupa-me isso, mas preocupa-me fundamentalmente de um aspecto que foi enunciado quando foi referido o orçamento. E esse tem a ver com a redução dos encargos, a redução para a educação, para o ensino superior. A economia do conhecimento, que é a base da Europa, que é um grande objetivo europeu, fica automaticamente prejudicada, faça aquilo que se pretende para um país como o nosso, que o grande recurso que tem são as pessoas. E apostar nas pessoas, apostar na educação, apostar no ensino superior, é, no meu entender, aquilo que devia ser um indicador, um indicativo do próprio orçamento. E ele não o dá. Preocupa-me. Para além de, claro está, mas o investimento na construção, já sabemos que no passado foi esta a opção tomada, não a critico, mas apesar de tudo há um certo indicadores de confiança que estão a ser apresentados, nomeadamente no imobiliário. E portanto, com isso, pode arrastar alguma atividade na construção em Portugal. Mas felizmente que as empresas portuguesas não se ficaram por aqui. Cortaram-lhe as pernas, rapidamente, passá-los 80. Algumas tiveram que fechar. Algumas tiveram que fechar. Mas as grandes empresas que tinham massa crítica, aquelas que tinham massa crítica, resolveram o seu problema através da internacionalização. E se olharmos para os números daquilo que é a faturação externa associada à atividade da construção, porque a atividade da construção arrasta não só aquilo que é o core, mas todo um conjunto de empresas e produtos que a atividade de construção leva para esses países. E é notável o que essas empresas fizeram. E foi com o portfólio daquilo que desenvolveram cá em Portugal que lhes permitiu mostrar aos países que nós fizemos isto, fizemos-no bem, com qualidade, exigência e com a capacidade para lhes mostrar que podemos fazer o mesmo no vosso país. E é isto, são estes dois aspectos que me parecem relevantes. Mas, repito, a educação e o ensino superior mereciam um tratamento diferente, na minha perspectiva, independente de saber as limitações e as dificuldades de um orçamento como o nosso. Quando falamos em engenharia, ainda olhamos um pouco para os setores tradicionais, a engenharia mecânica, a engenharia civil de que falava, mas nesta altura há um leque imenso num país que está à procura de novos mercados, nomeadamente na ciência, neste campo das engenharias. E esse leque muitas vezes não é conhecido. É verdade. E como é que o país pode adaptar-se àquilo que é uma grande estratégia da Europa? Que é a competitividade, a inovação, o conhecimento. Temos agora até um comissário europeu nessa área. E não tenho dúvida, isto é tão bem entregue, que eu sei bem a capacidade do nosso membro da ordem, e que dá certeza que vai fazer um bom trabalho, porque tem a estrutura mental de um engenheiro. Mas há essa oferta nas nossas universidades? Há essa oferta, infelizmente, porque a engenharia é o motor do crescimento. Não pode haver crescimento sem a engenharia, engenharia de qualidade. Porque a competitividade, a inovação no produto, também a inovação na gestão e a inovação no marketing são fundamentais para dar valor acrescentado aos produtos. Porque produtos a baixo custo já temos muito quem faça. E não queremos isso para o nosso país. E se queremos um país moderno, um país competitivo, um país que se integre na mobilidade, na globalização de toda a atividade económica, tem de ser um país que aposta no conhecimento. E preocupo-me, repito, e não me cansarei de repetir, que o orçamento não traduza essa vontade de que a educação surja como fator determinante para o desenvolvimento do país. Sra. Engenharia, obrigado por ter vindo a este Jornal 2 na véspera do lançamento deste debate do Congresso. Eu converso amanhã a ocupar-se-á fundamentalmente, e isso gostaria de referir, daquilo que é o Horizonte 2020 e o que é que a engenharia pode dar nos outros objetivos fundamentais. No fundo, de tudo isto. Obrigado por ter vindo a este Jornal 2.